Olá a todos, graças e paz. Hoje nós iremos estudar o Apocalipse 12, que no meu ponto de vista é um dos capítulos mais complexos que nós temos, por muitas simbologias que tem ali. Então por isso que eu quero que você entenda que nós não vamos esgotar o assunto, porque nós vamos para diversos profetas, e aí às vezes é necessário ler um capítulo todo, e não vamos ter tempo para fazer isso. Mas não se preocupe, porque nesse curso nós iremos falar de Gênesis e Apocalipse, nós vamos passar por todos esses livros, voltaremos diversas vezes no livro de Apocalipse, porque nesse canal nós gostamos muito de estudar esses temas, então por isso que eu quero que você fique ligado no vídeo, e vamos lá para a meditação, para a reflexão. Antes de nós fazermos a leitura do capítulo 12, vale a pena lembrar que desde o capítulo 1 até o 11, você já tem alguns ciclos de análise, agora nós vamos entrar em um outro ciclo, que é do capítulo 12 até o 14, como eu já tinha falado em outro vídeo, a respeito da leitura do livro de Apocalipse, que não pode ser em ordem linear, mas sim em um ciclo de idas e vindas, você vai ter, por exemplo, no capítulo 11, já a vinda de Cristo ali, daí agora no capítulo 12 vai começar a relatar novos detalhes, e qual é a ênfase do livro de Apocalipse? Uma das ênfases é você ver o povo de Deus, relacionado ali, tanto no 144 mil, no tabernáculo, no ato que apisaram, nas duas testemunhas, então você vai ver dentro desse contexto, a beleza do povo de Deus que foi revelado desde o princípio, e no capítulo 12, você vai ter essa relação muito forte, porque vai falar da mulher e do dragão, e isso você vê em Gênesis 3,15, a semente da mulher e a semente da serpente, e ali você vai ver o povo de Deus já relacionado nesse contexto, amém? Então vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim, Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz, Então agora nós temos aqui vários símbolos, né? Você vai ver que ele vai ver um grande sinal no céu, algumas pessoas vão dizer assim, não, esse grande sinal no céu nós temos que olhar para as constelações, etc e tal, que eu não concordo muito justamente porque, lá quando vai falar dos sete anjos com sete flagelos, vai dizer assim que ele viu um sinal no céu, então quando eu vejo essa palavra, ver um sinal no céu, é mostrando todos esses símbolos que João teve essa visão, mas nós temos que buscar, dentro desse contexto bíblico, né? Vamos ver todos os livros ali, buscar a referência desses símbolos, né? Fazendo uma interpretação dentro desse contexto, no livro de Apocalipse também vai ter os símbolos, e qual é o sinal do céu que ele vê? Ele vai ver uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando nós olhamos para Gênesis, vamos ver ali o sonho de José, o pai e a mãe relacionado com o sol e a lua, os irmãos, né? Os feixos que se dobram, se curvam diante de José, então muitos fazem a ligação com esse texto que está corretíssimo, mas nós temos muito mais coisas para falar aqui, né? Por exemplo, o que seria esse sol, essa mulher revestida de sol, vestida de sol? Eu tenho um comentário aqui, do Matheus Henrique, né? Esse comentário, esse comentário é bem interessante sobre, esse capítulo 12. Eu sei que ele é um dos reformadores ali, no contexto já bem forte do calvinismo, século XVII, e eu quero dizer o seguinte, que o fato de eu ler biografias reformadas, outras biografias, não quer dizer que eu abraço toda a ideia, como por exemplo a soteriologia calvinista, em relação àquela ideia de tirar o livre-arbítrio, né? Eu não concordo com isso, mas eu quero fazer esse vídeo mais pra frente, porque eu não quero também aqui ficar falando os pormenores. Eu não considero eles como inimigos da cruz, então eu leio, são irmãos em Cristo, vamos ter divergência sim, mas no que se trata de escatologia, eu vejo que a grande maioria dos calvinistas, ou os reformadores, eles têm essa linha mais pós-tribulacionista, não fazendo divisão de povos, justamente por causa de um sistema que eles seguem de interpretação. Então aí por isso que eu pego pra fazer a leitura, e nesse capítulo 12, eu achei interessante, e isso é no século XVII, esse comentário bíblico, então assim, eu quero deixar externado isso pros irmãos, que a gente pode aproveitar às vezes algumas coisas de irmãos que a gente não concorda, e reter o que é bom, ok? O comentário diz o seguinte, a igreja, representada por uma mulher, a mãe dos crentes, foi vista no céu pelo apóstolo em uma visão. Ela estava vestida de sol, justificada, santificada, e brilhando pela união com Cristo, o sol da justiça. Então, ele vai apontar o sol da justiça, Cristo, essa mulher ser vestida de sol, essa união com Cristo da igreja. Então, a mulher seria a igreja, e ele vai dizer o seguinte, a lua estava debaixo de seus pés, ela era superior à luz refletida, e mais fraca que a revelação feita por Moisés. Tinha em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, que vai dizer assim, que essa é a doutrina do evangelho pregada pelos 12 apóstolos, e uma coroa de glória de todos os crentes verdadeiros. Eu achei interessante esse comentário, que ele vai falar que a lua debaixo dos pés está relacionada a uma luz mais fraca, que é a lei de Moisés. E, de fato, é interessante, porque quando você vai ler as cartas dos apóstolos, você vai ver que ele vai falar sobre a lei era a sombra das coisas futuras. E o escritor de Hebreus vai falar isso, você tem também o apóstolo Paulo falando em Colossenses sobre festas, lua nova, sábados, alimentos, vai falar que tudo isso era a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas as coisas da antiga aliança revela Cristo. E quando se fala de Cristo, é cabeça e corpo. E aí ele vai falar dessa coroa de 12 estrelas relacionada à doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos está relacionada com a lei, com os profetas e com os salmos, revelado. Porque muitas coisas foram reveladas para os apóstolos que não foram reveladas no passado. O apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios 3. Nós vamos fazer uma leitura sobre esses pontos. Agora, aqui ele vai falar diversos pontos, sobre o filho varão, que aí eu não concordo, que ele vai falar algumas coisas relacionadas à maturidade da igreja. Porque, para mim, o filho varão está relacionado com Cristo. Aí nós vamos ter que agora analisar todos esses pontos. Como assim relacionado com Cristo? Primeiramente, nós temos que entender essa mulher. Quem é essa mulher? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o texto. Uns dizem que essa mulher é Israel, porque Israel gerou o Messias, o Cristo. Outros dizem que são Maria, porque Maria que gerou Jesus. Outros vão falar que é até mesmo Eva, por causa da promessa de Gênesis 3.15. E quando nós vamos somar tudo isso, nós vamos entender que a mulher, dentro desse contexto, é o verdadeiro povo de Deus, de todas as épocas. Como assim? Aqui está falando a respeito do verdadeiro povo de Deus, que é quem? É o corpo de Cristo. Por que eu estou dizendo que é o corpo de Cristo? Não é Israel na carne somente, não é gentios, mas é o corpo de Cristo, que é formado por judeus e gentios. Ou seja, tudo isso é o mistério de Deus que Deus anunciou anteriormente para os profetas e foi revelado para os apóstolos. Lá em Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler uns versículos, mas os irmãos têm que ler toda a carta para entender essas questões do mistério de Cristo. Olha que interessante. Versículo 3, do capítulo 3 de Efésios. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, que mistério que ele escreveu há pouco? Ele falou dos judeus, dos gentios, lá no capítulo 2, que não há mais inimizades, que eles formam um corpo. Ele vai falar do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus. Pelo que quando lês, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Essa palavra mistério de Cristo é interessantíssima. Ele vai aparecer diversas vezes em outras cartas, vai falar isso nos evangelhos, em alguns lugares. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, não foi dado a conhecer essa revelação anteriormente, mas foi agora revelado pelos apóstolos, profetas, pelo Espírito. E ele vai dizer o seguinte, a saber, olha qual é esse mistério, a saber, que os gentios, ou seja, as nações, são co-herdeiro, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do evangelho. O mistério de Cristo é o que? Revelar o seu corpo. Revelar o verdadeiro povo de Deus. Então, em toda a história, quando você vai ler Gênesis 3,15, nós sempre falamos do proto-evangelho, da semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Ali em Gênesis 3,15. Cristo. Mas Cristo, ele é cabeça e corpo. Ou seja, a revelação do povo de Deus já estava ali. Por isso que Paulo, na mesma carta de Efésios, ele vai falar no capítulo 1, da eleição, antes da fundação do mundo, em Cristo, nele. Nós somos eleitos no amado. Quando nós falamos assim, nós entendemos que o verdadeiro povo de Deus está relacionado com esse corpo. Então, você vai pegar desde aquele início de Gênesis 3,15 e vai discorrendo toda a escritura, você vai chegar no ápice que é Cristo. Isso vai passar por Jafé, habitando nas tendas de Sem, vai falar sobre as questões do Israel na carne, as doze tribos, a dispersão, a união, novamente, porque o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi disperso. Então, tudo isso está envolvido, que nós falamos as duas casas, está relacionado com o corpo de Cristo. Mas o problema é que muitos que defendem as duas casas geralmente estão no contexto de judeu messiânico e eu vejo que algumas pessoas ainda fazem confusão, no meu ponto de vista, em relação às questões de Israel e igreja. Faz dicotomia de povos. Porque quando você entende que a revelação é Cristo, já não há mais dicotomia de povos, porque a revelação é o corpo de Cristo. Por isso que o povo de Deus já foi falado antes da fundação do mundo. Por isso que essa expressão eleitos antes da fundação do mundo, em Apocalipse 13 vai dizer que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tudo isso daí está relacionado a essas questões de Gênesis 3,15 e o verdadeiro povo de Deus que pela presciência de Deus, Deus já sabia quem era. Então, não foi pego de surpresa. Deus não trocou o povo. substituiu e saiu na carne pela igreja. Não. A igreja já foi falado antes da fundação do mundo. Essa palavra igreja, eclésia, ela é do grego. Mas Estevão vai usar essa palavra eclésia quando vai falar com os fariseus ali com os judeus, quando vai falar da congregação no deserto no Sinai. Ele vai falar da eclésia no deserto. Então, essa expressão eclésia, ela não vai ser falada no Antigo Testamento justamente porque não foi escrito em grego. mas o verdadeiro povo de Deus está relacionado com essas questões, tudo que eu falei aqui. Então, quem faz parte do povo de Deus? Maria faz parte do povo de Deus. Aqueles que creem, que foram obedientes, fiéis a Deus, fazem parte desse povo. Ainda que no contexto da Antiga Aliança eles estavam na sombra, mas essa sombra fazia parte de Cristo. Quando nós entendemos a realidade, se une a sombra com a realidade, por isso que o escritor de Hebreus vai dizer assim que sem eles nós não seríamos aperfeiçoados, eles não seriam aperfeiçoados, ou seja, todos aqueles que receberam a promessa em Hebreus 11 vai falar que eles têm que ser aperfeiçoados com nós, ou seja, o povo da sombra onde viveu ali na Antiga Aliança e o povo da Nova Aliança. Eles são o verdadeiro povo de Deus, por isso que não existe essa dicotomia. Então, esse estudo eu quero fazer um estudo mais extenso, com mais detalhes, separado, do mistério de Cristo, mas só para confirmar esse mistério de Cristo aqui, fala do corpo de Cristo e Paulo vai falar isso em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, vai dizer assim, Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. No contexto aqui, você vai ver falando a respeito da responsabilidade do marido, da esposa, é muito bonito esse texto em relação ao matrimônio, mas ele vai dizer o seguinte, grande é esse mistério que ele estava falando já a respeito do marido e da mulher, mas ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, você vê um texto de Gênesis 3 relacionado ao matrimônio de um marido e de sua esposa relacionado a Cristo e a igreja. Quem é a mulher nesse contexto? A igreja. Quem é o cabeça, que é o marido? É Cristo. É importante, então, nós olharmos para essa mulher que está falando que é a igreja, porque é um mistério de Cristo que foi revelado, que é o povo de Deus de todas as épocas, por isso que essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelos, revestida de sol e a lua debaixo dos pés, ou seja, revestida da nova aliança, a sombra, porque debaixo dos pés, quando o sol bate no corpo, aonde que a sombra vai refletir? No chão. E a sombra fica debaixo dos pés, por isso que a lua está debaixo dos pés. É para apontar todo o povo de Deus de todas as épocas que creram nas promessas, principalmente na promessa da semente da mulher, porque todas as pessoas desde Gênesis estavam amparadas por uma promessa, que era a semente da mulher. Ainda que a promessa era uma promessa progressiva, eles se apegaram a essa promessa e a promessa ela vai tendo os seus desdobramentos até chegar no ápice que é Cristo. Então, quando nós olhamos para essa mulher, nós entendemos que ela é o verdadeiro povo de Deus. E aí, dentro do povo de Deus, você vai ter as pessoas. Por exemplo, quem gerou Jesus foi a Maria. Maria não estava amparada pela primeira aliança, que era uma sombra? Então, ela gerou a realidade. O Cristo encarnado, que depois encarnado, que eu disse, que se fez carne e habitou em nós. E o que acontece? Ele vai ressuscitar e vai acender os céus, como acontece aqui no texto. Então, por isso que ela faz parte desse povo. Então, nós temos que olhar nessa perspectiva. A mulher, primeiramente, sendo esse povo e depois nós temos as pessoas que compõem esse povo. O povo judeu, se crê em Jesus Cristo, faz parte desse povo. Por isso que é importante. Paulo, os apóstolos, eram judeus. Creram em Cristo Jesus, fazem parte do corpo de Cristo. Então, já não existe mais essas questões de carne, sangue e vontade do homem quando se fala das promessas do Apocalipse relacionado ao povo de Deus. Por isso que é muito importante estudar sobre o mistério de Cristo. Vai dizer assim no versículo 2, que ela achando-se grávida, grita com dores de parto. Essas dores de parto estão ligadas com um contexto dos últimos dias. Você tem o princípio das dores, as dores de parto vão se intensificando até nascer o filho. Desde o contexto de Cristo, a revelação que Maria gerou o filho, o cabeça, Cristo, você vai ter ali a formação e a revelação do Cristo completo, cabeça e corpo, que é o povo de Deus. Então, o que acontece? Lá em Miqués, no capítulo 4, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia e depois leiam todo o livro de Miqués, se possível. Eu não vou ler tudo, mas no capítulo 4, versículo 1, vai falar assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Aqui vai falar que eles vão trocar suas espadas por arados, então aqui é o contexto da vinda de Cristo, já se você for analisar. Mas aqui vai falar dessas dores de parto, vai falar assim, no versículo 10, sofre dores e esforços, ó filha de Sião, como que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia, ali, porém, será libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Aqui vai falar assim, da filha de Sião que ela sofre com dores, né, para dar à luz. lembre-se que essa filha de Sião ela está ligada com o povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança, porque a antiga aliança, na, eles tinham uma promessa ali, uma promessa do descendente, da mulher, que não é descendências no plural, como Paulo vai dizer, mas é singular, Cristo, ele vai falar isso em gatas. Então, todos esses estavam apegados a essa promessa, desde Gênesis 3,15. Então, desde a vinda de Cristo ali, do Cristo, nascido por Maria, né, você vai ter essa revelação até chegar no final. Qual é o final? A volta de Cristo. Por que a volta de Cristo? Porque Cristo ascendeu aos céus, mas a gente tem que olhar para o cabeça. Ele está preparando o seu corpo. E o corpo está relacionado com o povo. Quando Cristo voltar, todos aqueles que creram em Cristo Jesus, tanto na antiga aliança como na nova, na antiga, pela sombra, pela lei, que são sombra das coisas futuras, por isso que o escritor de Hebreus vai falar muito disso, de sombra, realidade, todos esses. E aí ele vai falar ao escritor de Hebreus que aqueles vão ser aperfeiçoados com nós. Todos nós juntos na ressurreição, né, aí o corpo está plenamente perfeito. Então vamos continuar lendo o texto aqui, né. E aí vai falar desse filho varão depois arrebatado que vai apontar para Isaías 66, né, que nós vamos fazer uma leitura também. Diz aí no versículo 3 o seguinte ainda. Viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Agora um ponto interessante que nós temos que analisar aqui é que agora vai mostrar o dragão. O dragão em toda a história do mundo. E vai além, vai apontar até mesmo a queda desse dragão, como ele se originou. e é por isso que agora nós vamos ver aqui esses sete diademas que está onde? Nas sete cabeças. Por que diadema? Poder, está relacionado com o reino, está nas sete cabeças. Porque as cabeças representam reinos, né. E aí o que eu quero dizer? Que é a ação do inimigo em todos esses reinos. Mas a profecia vai mostrar onde se originou o dragão. Por isso que Apocalipse 12 ele vai falar de toda a história do povo de Deus, de Cristo, com o seu povo. Vai falar do dragão, do seu povo, que vai ser os que vão se unir com ele no contexto da grande tribulação. Aí vai dizer assim que esse diadema está nas sete cabeças em contraste com Apocalipse 13. Porque Apocalipse 13 vai dizer que os diademas estão nos dez chifres. Porque é o período já final desse dragão. Que os dez chifres vão entregar a autoridade para a besta. Mas os três anos e meios finais ali da grande tribulação você vai ter o que? os dez reis junto com o anticristo que vai estar indo batalhar contra os santos. Então a partir dessa ideia você vai ter o que? É toda a história do dragão e aí no versículo 4 a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Eu quero destacar alguns pontos. O versículo 4 vai falar da cauda do dragão que arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou para a terra. Isso você vai ter em Daniel 8, que eu não vou ler senão vai ficar muito extenso, do Império Grego ali. e essa arrastar a terça parte dos céus está ligado com a queda do dragão da antiga serpente no início que nós vamos falar isso mais para frente do versículo 7 em diante. Então eu não vou focar aqui no dragão porque a gente vai focar isso talvez no próximo vídeo para não ficar extenso, mas aqui eu quero falar da mulher ainda. Esse dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Como eu disse, lembre-se a mulher sempre nesse contexto. Povo de Deus, igreja. Aqui, Maria faz parte do povo de Deus. Quem gerou Jesus foi Maria, que é da linha da linhagem de Judá, da tribo de Judá, que não é das 12 tribos. Isso é bem interessante lembrar. Muitos dizem assim, foi Israel que gerou Jesus, mas não foi Israel porque Israel tem 12 tribos. Quem gerou Jesus vem da linhagem da tribo de Judá, de uma única tribo. Essa mulher está relacionada aqui com o quê? Aquele contexto que o dragão se deteve. Lembre-se que o dragão está em toda a história. O dragão está ali no contexto de Herodes se detendo para perseguir o filho, matar os primogênitos. Ele vai dizer o texto o seguinte, que esse filho, nasceu depois, um filho varão que há de reger todas as nações, com o centro de ferro. O seu filho vai ser arrebatado para o trono. É a ascensão de Cristo, do cabeça. E aí eu acho interessante o seguinte, que ele vai falar do filho varão que vai nascer. Nasceu depois um filho varão. Onde está escrito isso? Isaías 66. Eu acho muito interessante esse texto, que vai falar do novo céu da nova terra, vai falar do milênio. Então tem muitas coisas ricas nesse texto. Mas eu quero pegar alguns pontos aqui. O versículo 7 vai dizer o seguinte, Eu acho interessante esse texto, porque ele é um texto que quando você entende essa questão do corpo de Cristo, de Cristo, cabeça e corpo, você vê que quando a mulher dá a luz a um filho, o menino, está relacionado com Cristo, cabeça, e esse cabeça ele vai edificar o seu corpo, que é o povo, é a nação. Então quando você tem a mulher que dá a luz e o filho varão vai reger as nações com o centro de ferro, nós temos uma promessa em Apocalipse também, que nós iremos reger as nações com o vara de ferro. E é para a igreja. a mesma coisa. Então quando você entende isso e ele é arrebatado para o trono porque ele ascendeu aos céus e ele está colocando os inimigos debaixo dos pés e ele está edificando a igreja. E aí quando você vai ver esse texto, acaso pode fazer nascer uma terra em um só dia ou uma nação de uma só vez? Essa nação que muitos falam, que é a nação de Israel de 1948 ali na guerra israelenses e árabes os israelitas na carne irmãos, eu vejo dentro desse contexto que está ligado com o menino que nasce. O menino que nasce é Cristo. Então se está falando de Cristo está falando do povo de Cristo que é o seu corpo. Os judeus fazem parte do corpo de Cristo. Os gentios fazem parte do corpo de Cristo. Não há mais inimizades. Não há acepção de povos aqui. Por isso que eu digo aqui não está falando desse Israel na carne porque esse Israel na carne de 1948 nega a Cristo. Você tem alguns que aceitaram a Cristo como alguns judeus messiânicos mas eles automaticamente ao crer em Jesus Cristo eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles não são mais inimigos dos gentios ou gentios a inimigos de Cristo. Não existe mais inimizade. Então quando você olha para esse texto ele está ligado diretamente com o menino que nasce que é o cabeça Cristo. E aí você vai ver que essa nação que é formada de uma só vez está relacionada com a igreja. Em que momento? Cristo está edificando a sua igreja quando Cristo voltar você tem essa nação plena perfeita no seu estado glorificado que é judeus gentios nesse corpo. Eu estou repetindo isso diversas vezes corpo de Cristo mistério de Cristo Cristo por quê? Porque a escritura a carta dos apóstolos todas as cartas pesquisa a palavra Cristo quantas vezes eles falam sobre Cristo quantas vezes eles vão falar da igreja do corpo de Cristo vai falar sobre toda essa ideia cristocêntrica então jamais eu vou tirar da minha boca Cristo porque se os apóstolos falaram Cristo diversas vezes eu tenho que enfatizar Cristo porque a revelação dessa nação que nasce não é o povo judeu como muitos afirmam respeito a posição dos irmãos mas esses judeus hoje essa nação é uma nação que é incrédula que não crê em Cristo é importante então nós analisarmos todo esse conjunto se nós somos parte de Cristo somos um com ele então quando vai falar desse filho varão que é arrebatado para o trono está falando do cabeça e esse cabeça está edificando a sua esposa sua mulher que é a igreja e é por isso que você tem aqui vários ângulos da profecia aí no versículo 6 vai dizer a mulher porém fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustente durante 1260 dias ou seja 3 anos e meio então essa mulher está falando agora desse corpo que é o cabeça acendeu aos céus agora o corpo vai ser perseguido assim como Jesus o cabeça foi perseguido por Herodes foi morto ressuscitou passou por tribulações ao ponto olha que interessante irmãos Jesus ele passou por um momento que nós jamais experimentaríamos qual o momento ao ponto de suar gotas de sangue eu estava estudando uma vez sobre essas questões e uma das doenças que eu estava querendo entender em relação a essa questão de gotas de sangue suar gotas de sangue porque acontecia isso é uma palavra que se chama hematidrose hematidrose seria um estado que a pessoa ela entra muito raro que ela entra num abatimento na alma profundo e também uma dor física extrema e aí as veias capilares começam a estourar por isso que ele começa a suar gotas de sangue então esse é um ponto que eu quero deixar claro Jesus sofreu a maior dor se a igreja ela passa por momentos difíceis na grande tribulação não se compara com o sofrimento de Cristo e esse sofrimento de Cristo ele sofreu desamparado pelo pai porque os pecados da humanidade estavam sob Cristo nós hoje sofremos perseguição seja no oriente médio na China em qualquer lugar amparados por Jesus Cristo então se nós passarmos pela grande tribulação e se formos perseguidos ou se nós somos poupados se nós fomos perseguidos lembre-se que você vai estar amparado por Deus em todos os momentos não negue a sua fé mantenha-se firme em Jesus Cristo porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo assim como Herodes perseguiu Cristo no contexto da grande tribulação agora você vai ter uma perseguição sobre a mulher que é o corpo de Cristo amém então assim esses 1260 dias falam dos 3 anos e meios finais então eu quero encerrar o vídeo aqui e vamos falar no versículo 7 em diante sobre o dragão mostrar o início do dragão toda a história do dragão por isso que é importante nós analisarmos desde o princípio amém Deus abençoe a sua vida e fique na paz de Cristo Jesus e não perca a parte 2 oi 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 A CIDADE NO BRASIL